Música Vocês foram bastante corajosos, né? Porque não sabiam o que tinha do outro lado, um lugar escuro, o ermo Mas mesmo assim, botaram a coragem pra frente e foram buscar o rapaz É justamente, né? Enquanto o próprio prato não chegava Fizemos as buscas pela retaguarda do estabelecimento, na rua de trás Aí tinha um buraco de... do ar-condicionado Aí o vigilante, né? Que faz... que é acionado, né? O pessoal da segurança, aí informou justamente o acesso que eles estavam tendo É uma parede que dá acesso a um supergolado Que dá acesso pra esse buraco de ar-condicionado O proprietário quando chegou, fizemos as buscas, né? Ele abriu lá as portas e fizemos as buscas quando subimos no andar Onde supostamente ela estaria, tá? Aí tinha três portas violadas, uma delas violada por dentro Feitas as buscas, não foi localizado Quando nós descemos, que como não teve como a saída, né? Não tinha saída por onde ele saía, decidiu retornar Ele se encontrava atrás da porta de um dos cômodos que foi violado É morador de rua, usuário de droga ou é vagabundo mesmo? É dependente de químico, né? É usuário, aí faz a violação só pra cumprir a dependência química E aí, rapaz, você tava lá fazendo o quê? É, como deixa eu quieto Bastante arisco, olha A gente vendo ele bastante arisco Dependente químico, de acordo aqui, ó Dependente químico, de acordo com a saída, né? 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 Tchau, tchau.